Como se fosse uma criança com medo do escuro Você fala de um futuro que não vai chegar Olha bem pra mim e diz pra eu me cuidar Enquanto não volta que isso não vai poder fazer por mim Mas... Vem me enganar só mais um pouquinho É tão mais fácil fingir que a gente vai se esperar Vem cá, antes de me deixar Peça o seu corpo sobre o meu mais uma vez E diz que essa noite toda a gente ainda tem E eu penso em tudo que podia acontecer Eu vou pra um lado e você pro outro, eu sei Não vou pensar na dor de te perder E é bem melhor que seja assim Mais só, mais uma vez Vem cá, antes de me deixar Peça o seu corpo sobre o meu mais uma vez Me diz que essa noite toda a gente ainda tem Vem cá, antes de me deixar Peça o seu corpo sobre o meu mais uma vez E diz que essa noite toda a gente ainda tem Vem cá, antes de me deixar Peça o seu corpo sobre o meu mais uma vez E diz que essa noite toda a gente ainda tem